A beleza das luzes encanta. Este ano, mesmo sem o tradicional desfile de abertura, o Natal de Pato Branco continua lindo. Os enfeites colocados ao lado da Igreja Matriz são de encher os olhos. A casa do Papai Noel mais uma vez foi decorada e mesmo com a pandemia, segue aberta com protocolos estabelecidos pela Vigilância Sanitária. A gente higieniza a mão das pessoas na entrada da casa. Aqui dentro existem demarcações, mantendo o distanciamento também das pessoas. Existe um número controlado de pessoas que ficam dentro da casa. Nas entradas aqui das decorações, nós temos o pessoal que está trabalhando, uma equipe de apoio, que uma das exigências é que tem que estar usando a máscara. Se a pessoa não tiver, a gente tem uma máscara para fornecer para ela. Nesses últimos dias do ano, a visitação na casa terá alteração nos horários. Dia 24, a casa vai abrir às 14 horas e vai fechar às 18. No dia 25, ela reabre às 14 horas, fecha às 18 e abre às 19 e fecha às 22 horas. No dia 31, mais ou menos o mesmo horário também? No dia 31, funciona da mesma forma. Abre às 14, fecha às 18 e aí reabre no dia 1. Quem ainda não visitou, tem tempo. A casa recebeu um grande presépio, uma fábrica de pães, feitos pelo Papai Noel e pela Mamãe Noel. Tem ursos do Polo Norte e muitas árvores coloridas. Vale a pena a visita. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.